Eu sou quem muda as estações Sou o rei de todas as nações Sou quem trabalha e não se cansa Sou o maior, ninguém me alcança Eu sou o guarda de Israel Sou quem pode dizer que sou fiel Faço o que quero e não vou preso Eu sou o último e o primeiro Eu sou o lirinho dos vales Sou a trindade, mas sou um Eu sou o real, não sou miragem Irmão, pois não sou qualquer um Eu sou o Deus da igreja Por ela eu venço a peleja Em todo lugar eu estou Meu nome é já, eu sou o que sou Sou o que sou Sobre o universo Sou o que sou De longe e de perto Sou o que sou O mar que respira Sou o que sou Sou a própria vida Sou o que sou Toda glória me resta Sou o que sou Aqui nessa festa Sou o que sou Sou o que sou Sou o que sou Antes que o mundo existisse Eu sou Antes que o mar vermelho abrisse Eu sou Antes que o grande sol nascesse Eu sou Antes que o homem me conhecesse Eu sou Antes que elegessem reis da terra Eu sou Antes de começar essa festa Eu sou Antes que a ciência se avance Eu sou Antes que o inimigo se levante Eu sou Eu sou Eu faço Eu quero Eu tenho Eu posso Eu vejo Eu sinto Eu pego Eu mando Desmando Eu mudo de lugar Prego o menor de baixo Põe em cima pra reinar Eu faço Eu mato Eu passo Eu ajo Eu salvo Partizo Eu encho O vaso Derramo a minha glória A minha graça e meu poder É só me adorar Pra ver o que eu posso fazer Eu sou Eu sou O que sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Sou o que sou, sou do universo Sou o que sou, de longe e de perto Sou o que sou, o ar que respira Sou o que sou, sou a própria vida Sou o que sou, toda glória me resta Sou o que sou, aqui nessa festa Sou o que sou, sou o que sou, sou o que sou Antes que o mundo existisse, eu sou Antes que o mar vermelho abrisse, eu sou Antes que o grande sol nascesse, eu sou Antes que o homem me conhecesse, eu sou Antes que elegessem reis da terra, eu sou Antes de começar essa festa, eu sou Antes que a ciência se avance, eu sou Antes que o inimigo se levante, eu sou Eu sou, eu faço, eu quero, eu tenho Eu posso, eu vejo, eu sinto, eu pego Eu mando, desmando, eu mudo de lugar Pego o menor de baixo e ponho em cima pra reinar Eu faço, eu mudo, eu faço, eu faço Eu faço, eu salvo, batizo, eu encho o vaso Derramo a minha glória, a minha graça e meu poder É só me adorar pra ver o que eu posso fazer E eu sou o que sou 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 Sou o que estou E aí